Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O povo de Deus no deserto andava. Mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada. Só tinha esperança em o pó da estrada. No swing, vai! Também sou teu povo, Senhor. E estou nessa estrada. Somente a tua graça. Me basta mais nada. Também sou teu povo, também sou teu povo, Senhor. E estou nessa estrada. Somente a tua graça. O povo de Deus também vacilava. Também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. Às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, o povo de Deus chorando, rezava. Pedia perdão. Pedia perdão. E aí ficava tudo certo. Começava de novo. E recomeçava. Juntos, vamos mais. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Somente a tua graça. Me basta mais nada. Ai, Cris. Ai, André. Vem. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Lá, 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 somente a tua graça. Me basta mais nada. Amém. Boa tarde pra você na companhia da TV Canção Nova. Programa Juntos Somos Mais chegando para animar a sua tarde. E detalhe, quem aqui faz parte do povo de Deus? É tão bom quando o povo de Deus já está chegando na Canção Nova. Porque é Osana Brasil. Aquela expectativa que nós estávamos ao longo dos meses. Já para se preparar bem, para vivenciar esse momento. No final do ano. Chegou, minha gente. Graças a Deus. É Osana Brasil. E agora é hora de celebrarmos juntos as vitórias de Deus em nossas vidas. E eu quero celebrar a sua presença. Você que faz parte da nossa família. Você é um motivo para a Canção Nova todos os dias louvar e agradecer a Deus. Porque juntos somos mais. Somente juntos somos mais na evangelização. Quero pedir a nossa plateia uma salva de palmas a toda a família. A Canção Nova. Obrigada. Obrigada. Você é motivo do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa ação de graças. Boa tarde, André. Osana Brasil, André. Boa tarde, Cris. Osana Brasil, alegria total. Agora, coração ao alto para agradecer a Deus por tudo que nós vivemos. Por todas as vitórias. Foi um ano difícil? Ah, todos os anos tem dificuldades. Mas todos os anos, e sobretudo esse, temos alegrias e muitas vitórias para celebrar. Quem tem vitória para celebrar aí, levanta a mão e diga aí. Olha lá. É sempre assim, né, Cris? Graças a Deus. E a maior vitória que nós temos para celebrar é o fato de termos chegado até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E isso é uma grande graça que nós temos que celebrar. Eu acho que é a primeira vitória que nós podemos celebrar. É verdade, André. Porque nós chegamos até aqui. Chegamos, gente. Graças a Deus. Entre lutas, desafios. Mas, graças a Deus, só podemos dizer de fato. O Senhor nos ajudou chegar até aqui. E é tão lindo quando nós podemos externar a nossa gratidão a Deus por essa primeira vitória na nossa vida. Porque nós pedimos tantas coisas a Deus. E Ele concede. Ele se manifesta. Ele se manifesta em nossa vida como um pai amoroso e bondoso que é. Mas a primeira delas, de fato, nunca poderemos esquecer. Que é sempre celebrar o dom da vida, celebrar a saúde. E até mesmo quando, no meio do caminho, vem uma enfermidade. Algo que você não está ali preparado. Mas que, quando você louva a Deus, pode ter a certeza de que Ele vai te dar a força necessária para enfrentar os desafios. As lutas de cada dia. Nem sempre, quando nós falamos aqui de celebrar as vitórias. Osana, brado de vitórias. Significa que tudo foi fácil. Pelo contrário, que tudo está bem, né André? Não, tem lutas. E uma luta, quando ela é celebrada. E você olha para trás. E de fato pode dizer, olha, eu vou olhar para trás, para tudo aquilo que eu vivi. E perceber, o Senhor me ajudou a chegar até aqui. Por isso a Ele, uma salva de palmas. Porque Ele merece o nosso louvor. A nossa alegria. A nossa gratidão. E olha, André, aproveitando, porque o programa fica muito mais animado quando essa plateia está aqui. Eu quero já agradecer a você que veio. A você que está chegando para o nosso Osana Brasil. Mas também quero dar as boas-vindas a quem está entrando para a nossa família, André. Hoje de manhã já estava aqui no Clube da Evangelização. Estou apontando porque está bem aqui do ladinho mesmo. Quanta gente já entrou para essa família. Se pudéssemos, a gente já teria colocado aqui na nossa pauta, inclusive. Porque muita gente hoje, André, tornando-se sócio. Fazendo alteração nos seus cadastros de sócio. Tornando-se sócio pelo débito automático. Alguns aumentando um pouquinho mais o valor da sua doação. E, inclusive, no ato de aumentar o valor, de fazer uma alteração. Já pronto testemunho. Muita gente partilhando as vitórias, as graças alcançadas neste ano. E o quanto a Canção Nova foi a ajuda e presença de Deus. Então, querendo saudar todos os novos sócios de hoje. Celebramos aqueles que estão chegando para a família. Que já são aí o total 62 novos sócios. Vamos aplaudir? Obrigada a você. Com o coração muito agradecido nós celebramos a sua presença. Cada um dos novos sócios. Mas, celebrando os novos sócios, a gente também já quer celebrar a nossa campanha do projeto da Emi Almas, André. Porque aproveitar que a plateia está aqui repleta de alegria. Hoje eu vou falar para a Cris falar a campanha para a gente. Porque sempre eu falo, o pessoal fala, André vai falar da campanha agora. Não, mas hoje, olha, nós queremos celebrar com vocês. E com vocês que estão aqui. Vou falar, hein? Os nossos 16%. E viva a canção nova. E viva o Senhor. E que alegria nós podemos celebrar esses 16%. Ô Cris, ficou bom, viu? Ficou bom? Gostei. Olha, a gente vai fazendo assim então. A gente vai fazendo assim, intercalando. Juntos somos mais, né André? Essa é a alegria de celebrar com a família este percentual. Aqui já entram muitas lutas. Muitas, muitas e muitas pessoas que já abriram mão de realidades, como hoje eu escutei aqui cedo no Clube da Evangelização. Pessoas que abrem mão, literalmente, de ter ou de possuir algo para poder ajudar a canção nova. Essa linda experiência de partilha que também vivenciamos aqui na comunidade canção nova. Partilhamos os nossos bens espirituais, mas também partilhamos o material. Que é a primeira experiência vivida pelos primeiros, não é André? Olhando para a história da nossa igreja, os primeiros cristãos viviam a linda e rica experiência da partilha. E é por isso que nós podemos celebrar com você os nossos 16%. E vamos lá, hein? Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum, né? E os 16% que nós chegamos neste mês de dezembro, os 103% que nós chegamos no mês de novembro, é nada mais, nada menos do que colocarmos em comum aquilo que nós temos, né? E nós sabemos que neste colocar em comum, tem gente que coloca tudo o que tem, né? Como a Cris disse, tira de algo que era considerado até importante ali para a sua casa e tal, para dar a canção nova, porque considera a canção nova mais importante? Não, de forma alguma, porque considera que a chegada do evangelho à casa, aos ouvidos e ao coração de muitas pessoas, isso sim é mais importante, né? Considera isso como sendo mais importante. Então, ô Cris, nós só temos a agradecer, né? Nós só temos a agradecer. Verdade. Porque, olha, quanta generosidade. Na verdade, Braz, nossa, aqui conosco hoje nesta tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde. Para mim é sempre uma alegria vir participar aqui, quando estou junto, junto da família, né? Juntos somos mais. Para nós é uma alegria nesse preparativo, né? Rosana Brasil, teremos Rosana Luau. E aí sim, ó. Vai ser legal. Não pode faltar, né? Convidou, a gente vem para cá tentar botar um pouquinho da nossa alegria em canções e no nosso ministério. Tá certo. Obrigado. Kleber também, bem-vindo aí, viu, Kleber? Sempre conosco aí também. Deus te abençoe, meu irmão. Direto das Minas Gerais, uai. Montes Claros, é o cara de Montes Claros. Isso, Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço carinhoso aí. E aproveita e manda um abraço, porque lá em Montes Claros, na sua cidade, inclusive, chegou, com a graça de Deus, um dos novos grupos de amigos, canção nova. Vamos aplaudir, gente. Uma salva de palmas, porque os amigos canção nova chegaram lá em Montes Claros. E graças a Deus, André, já estão a todo vapor promovendo eventos, promovendo encontros. Olha que bom, que legal. Na semana aí, aconteceu também um encontro. O Alexandre Oliveira esteve presente lá em Montes Claros, né? O Natal também já esteve presente. E é assim que a gente vai caminhando. Onde não tem uma casa de missão da canção nova, graças a Deus, está chegando os nossos grupos de amigos canção nova. Que é uma grande extensão dessa família. Onde as pessoas abraçam a nossa missão evangelizadora. E promovem ali na sua cidade, juntamente, claro, com a obediência à igreja, ao bispo, ao pároco, que nos convida para a canção nova estar presente. Muitos eventos. Então, onde não tem uma casa de missão da canção nova, tem um grupo de amigos canção nova. Quem sabe a sua cidade pode ser o próximo aí, hein? Então, entre em contato conosco, se você deseja, inclusive, saber mais. Como posso fazer aí para levar um grupo de amigos canção nova para a minha cidade. Mas, André, nós queremos aqui ressaltar mais uma vez a importância para a família canção nova neste último mês do ano de 2019, que é o mês de dezembro, da nossa ação Sua Fé Transforma Vidas. Lembrando que nós estamos aí a todo vapor com esta ação. Você que já recebeu o boleto. Nós temos aí, graças a Deus, uma iniciativa a mais para que você possa nos ajudar a chegar ao 100% também neste mês de dezembro, fazendo a sua contribuição mensal, mais o acréscimo do boleto extra. Que é o boletinho verde aqui, né? Isso, André. Muita gente já está fazendo a sua contribuição. E eu quero pedir uma salva de palmas para quem trouxe para fazer direto aqui no Osana Brasil. Lá no clube já recebemos, graças a Deus. Várias pessoas disseram para nós, ah, eu aproveitei, eu vim para a canção nova. Vim fazer a minha contribuição diretamente aqui no Clube da Evangelização. Aqui é melhor. A gente dá aquele abraço, André. A gente acolhe a família canção nova. Então, lembrando, neste mês de dezembro, por ocasião das festividades natalinas, vai chegando aí o fim do ano, nós temos um número menor de dias úteis, tá certo? Da movimentação bancária. Por isso, nós estamos nessa empreitada, divulgando e falando para a família canção nova. Se pode, se é possível, antecipe a sua doação neste mês de dezembro, para que, com a graça de Deus e sua ajuda, possamos chegar ao 100%. E falando em sua ajuda, além do boleto bancário, você também pode ajudar a canção nova, adquirindo os produtos canção nova. E eu quero falar para você que a Black Friday continua aqui no loja.cansaonova.com. São produtos, é toda a loja canção nova, com descontos de até 50%, tá bom? Então, você pode acessar lá, loja.cansaonova.com. E aí, você vai encontrar aquele material que você estava procurando, e que na época que você procurou, talvez estava com um precinho mais alto. Você fala, poxa vida, dessa vez eu não consigo comprar. Vou aguardar um pouquinho, para que eu compre com desconto na Black Friday. Poxa, agora a Black Friday passou, acho que eu não vou conseguir. Não, não. Na canção nova, a Black Friday continua. É a sexta-feira mais longa do ano, tá bom? É a sexta-feira mais longa do ano essa aqui. Tá bom, gente? Então, você pode acessar aí, loja.cansaonova.com e adquirir os nossos produtos com até 50% de desconto, viu? André, aqui da bancada da generosidade, já quero aproveitar, toda vez que eu vou falar G, G, engasga, né? Generosidade, hein? E eu quero aproveitar aqui e agradecer a iniciativa amorosa do povo de Deus. Quem está chegando para o Osana Brasil, muito obrigada, porque você vem também com a sua iniciativa, para que nós possamos chegar aos 100%. Quero mandar um abraço para a Dona Geralda, de Contagem, Minas Gerais. Muito obrigada pela ajuda. Marcial Maria, de Vinhedo, São Paulo, também deixando o seu generoso. O Carlos, de Piedade, São Paulo. A Nilceia Queiroz, do Rio de Janeiro, também deixou aqui. Inclusive, com o nome do Juntos Somos Mais e já está aqui na nossa bancada e a gente agradece com muito carinho. Obrigada a Maria de Lourdes. Muito obrigada. Deixou aqui também o porquinho no nosso Clube da Evangelização. E assim como chegam os nossos generosos, chegam as iniciativas. Olha que lindo. Nesse tempo agora, né? Natalino, onde a gente já vai deixando o nosso ambiente aí da casa muito mais belo, para acolher principalmente o Menino Jesus, através dos símbolos do Natal. A árvore de Natal já chegou aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus. E a iniciativa foi da Maria Regina Ramalho. Ela é sócia da Canção Nova já há muitos anos. E também fez o seu algo a mais para ajudar a Canção Nova a chegar aos 100% neste mês de dezembro. Um abraço carinhoso. Mais uma iniciativa natalina aqui. Olha que lindo. Da Mara Aparecida Moreira Nunes. Ela é de Piquete, São Paulo. E a Marice Nunes Guimarães de Carvalho, de Andradas, Minas Gerais, deixaram aqui também suas doações. André, olha que coisa mais linda esse presépio aqui. Olha, gente, feito de biscuit. Está muito lindo. É a iniciativa da Adriana. Ela, inclusive, é artesã. E está ofertando o dom, o seu talento, o seu trabalho para a Canção Nova continuar evangelizando. Então, um abraço carinhoso para a Adriana. Nós agradecemos a sua iniciativa, Adriana. Obrigada pela ajuda ao projeto da Emi Almas, da Canção Nova. E eu aproveito e peço a nossa plateia uma salva de palmas a todos os doadores de hoje. Obrigada por sua ajuda à Canção Nova, a sua oferta espontânea, com amor. E você que para aquele tempinho aí, para poder fazer um artesanato, trazer a sua ajuda, que é tão importante. E bem-vinda a essa obra de evangelização. E graças a Deus, André, o Osana Brasil está apenas no seu início hoje. Hoje vai abrir aí com a Santa Missa, inclusive, às 16 horas. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Mas o povo já chegou cedo na Canção Nova, trazendo as suas iniciativas, o seu algo a mais. Então, nós agradecemos de coração a você, que faz a sua ajuda chegar à Canção Nova. E detalhe, André, a gente não pode também nos esquecer daqueles que não puderam vir. Algumas pessoas, hoje cedo, eu pude receber ali as contribuições e doações. Inclusive, para o nosso santuário do Pai das Misericórdias, algumas doações em ouro. E alguns diziam assim, olha, essa pessoa não pôde vir. Ela não teve condições ou um problema na família, um problema de saúde. Outras porque, de fato, não tiveram condições devido ao trabalho para se programar a estar na Canção Nova. Mas, ainda assim, enviaram as suas contribuições. Elas merecem também uma salva de palmas. Obrigada. Deus abençoe você. E você falando assim, Cris, eu me recordo de que essas pessoas que não puderam vir, graças a Deus, existe a TV Canção Nova já há 30 anos no ar, que faz com que o Osana Brasil e tantos outros acampamentos belíssimos como esse, cheguem até essas pessoas que não puderam vir. E quantas que gostariam de vir, têm o sonho de vir à Canção Nova, mas ainda não conseguiram e vão estar ali acompanhando. Por isso, eu também quero pedir que nós possamos aplaudir a TV Canção Nova. 30 anos evangelizando e fazendo com que o evangelho chegue a tantas e tantas pessoas desse Brasil e desse mundo inteiro, Cris. Do mundo inteiro e que está muito bem representada através desse Mapa Mundo aqui no nosso programa. E agora, nós queremos convidar a irmã Marionice, missionária da comunidade Canção Nova. Bem-vinda, irmã. E a vitória. Bem-vinda, irmã. Bem-vinda, irmã. Osana Brasil. Osana Brasil, irmã. E a irmã, com certeza, tem muitas e muitas vitórias neste ano de 2019. Até aqui, o Senhor também nos ajudou. E com certeza, irmã, a senhora vai poder partilhar um pouquinho conosco dessas vitórias. Mas qual é a sua expectativa, irmã Marionice, para esse Osana Brasil já na 15ª edição? Gente, são 15 anos de Osana Brasil. São muitas vitórias. E hoje já tem muita gente em casa cantando Osana também. Amém. Amém. Lá em casa se pode proclamar Osana, quem não dá para vir aqui, não é? Porque tem a TV. Com certeza, porque tem a TV chegando lá, graças a Deus. Mas a minha expectativa é bastante grande. Graças a Deus eu estou aqui, vou estar no Osana Brasil também, cantando as nossas vitórias também. Que nós, na Canção Nova, temos muitas vitórias. Vitórias na nossa família, vitórias na saúde pessoal, vitórias no trabalho, no ministério. Quantas vitórias o Senhor, porque Ele está sempre presente, nos ajudando. E eu quero dizer, não somos vencedores. Não somos. Porque São Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Todo mundo aí. Não somos vencedores. Vocês são o quê? Mais que vencedores. Eu fiquei olhando para a senhora assim. Mas? Mas como assim, não somos vencedores? Porque nós somos mais que vencedores. São Paulo e demais. Eu fui surpreendido agora. Mas é isso. Nós somos mais, 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 muito mais que vencedores. Porque nós estamos em Cristo. Graças àquele que nos amou e se entregou por nós, não é? E leva essa obra. E é o dono dessa obra. E é o dono também da nossa vocação, do nosso chamado, não é? Das experiências que a gente tem feito de vitórias. E a senhora falou de uma coisa aí. Vocação, chamado. Quanto tempo de Canção Nova já, irmã? 25. 25 anos de Canção Nova. Então, olha, depois de 10 anos que a irmã entrou aqui, começou o Osana Brasil. E agora, o Osana faz 15. E ela faz 25 anos que está aqui dentro. Nesse tempo e especialmente nesse ano. Quais foram os testemunhos, né? Talvez, quais foram nesse tempo todo de ministério que a senhora tem. Porque a senhora reza pela cura. Reza pela libertação. Visita muitos lugares por aí, né? Vários deles, onde nós vamos. Ah, a irmã Marionice já esteve aqui. A irmã Marionice já esteve aqui. Nesse tempo. Qual o testemunho que a senhora pode trazer para a gente? Que marcou a senhora? Que tocou o seu coração? Eu vou trazer um testemunho da minha própria vida, né? Que esse ano, a maior vitória que eu posso dizer, eu estou viva. Porque eu passei por um quadro de enfermidade bastante grave, né? Tive um problema na hérnia tal, que estourou a alça. Eu estava numa missão. E acabei ficando mais de mês com aquela hérnia aberta. A alça subiu para o tórax. E eu não sabia que tinha arrebentado. E eu poderia ter tido uma parada cardíaca, uma infecção generalizada, tal. Aí de uma missão eu vim para cá, fui para outra missão em Belo Horizonte. Aí quando eu fui ver a coisa estava muito grave já. Mas o senhor me ajudou. O senhor me salvou desta. Quando chega pouco tempo antes, não é? Um pouco tempo mais, surgiu um tumor na paratiroide. E um tumor que fabrica o PTH. É um tipo de hormônio que come a vitamina e o cálcio. Então hoje eu estou bastante debilitada em cálcio, em vitamina, por causa desse tumor. E aqui também o senhor me ajudou. Então o senhor me deu a graça, me deu a chance, como deu para Ezequias. Acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. Eu sinto que o senhor tem acrescentado, não só depois de 2001, quando eu tive um câncer. Ele acrescentou não só 15, mas já vai fazer 17 já, depois de 2001. E tem acrescentado os meus dias. É a maior vitória que eu posso contar para vocês. É o meu próprio testemunho. Entre tantos, dentro do ministério que eu exerço, quantas curas. Quantos milagres. E aqui na Canção Náubia eu posso ver todos os dias muitos milagres. Um deles, eu até chorei, os 103%. Amém. E os porcentos desse ano que... O ano passado, infelizmente, né Cris? Nós quase que rasgamos o ano sem 100%. Sem nenhum mês. E esse ano nós já estamos proclamando vitórias, vitórias, vitórias em vários meses. E queremos a vitória agora em mês de dezembro. Eu fui lá no grupo de amigos, antes de ontem, acho que foi. E eu estava ali na hora do Terço da Misericórdia rezando ali, né? Estava ali com o Ricardo, conversando e tal. Passei ali também para ver o Natal, já que é tempo dele também. É que o Natal é o marido da Cris que trabalha no grupo de amigos, entendeu? Então, para entender a piada, né? Tem Natal o ano inteiro, né? Eu tenho Natal o ano inteiro, viu gente? E aí eu vi lá que tem um calendário, tem os meses do ano e os coraçõezinhos. E graças a Deus os coraçõezinhos foram bem... Estavam bem fortinhos esse ano aqui, né? Os 80%, acho que teve um mês só que teve 70 e poucos por cento. Mas depois todos acima de 80%. E três por três vezes, né? Se eu não me engano, conseguimos, graças a Deus, gritar os 100%. A vitória foi grande, foi uma vitória assim, fantástica. Mas vamos ser quatro, viu? É, podemos... Vamos ser quatro. Com certeza, agora... Já está 16% e hoje é dia 6 ainda. Então, graças a Deus, né? Dia 31. Eu queria contar um testemunho de uma irmã minha. Que é sócia. E ela teve tempos difíceis também na vida dela. Ela era confeiteira, fazia salgadinhos e tudo pra fora. Mas chegou um mês e ela não conseguiu dar contribuição pra Canção Nova. E ela ficou muito triste. Porque também não tinha pedido de salgados. Parece que secou o pote. Aí ela disse, meu Deus, como eu vou contribuir com a Canção Nova esse mês? Não tem jeito. Quando ela saiu na área, assim, triste, olhando, 20 reais debaixo do carro que estava estacionado. Ela falou assim, ué, quem jogou? Está jogando dinheiro na minha porta? Pegou os 20 reais e disse assim, agora eu vou comprar o salgado, a farinha e eu vou fazer o salgado. Vou vender o salgado e já vou depositar pra Canção Nova. Foi isso que ela fez, André. Após ali, que ela voltou, no dia seguinte, veio tantos pedidos pra ela... Providência. Pra fazer os salgados. Então, foi assim, um milagre na vida da minha irmã, assim, a olho nu. E não só a providência. Ai, gente, olha, enquanto vocês estão falando, falando aí, olha, eu tô aqui me segurando. Porque isso faz bem a gente ouvir, não é verdade? Porque a Canção Nova, ela é feita de vida. Essa vida, ela transborda. Essa vida, ela transborda também e exala um perfume de santidade. É um povo santo. Um povo que faz de tudo. Um povo que ama. Um povo que não mede esforços pra ajudar, pra colaborar. Um povo que, assim como nós, quanto missionários que somos dessa obra, vivem essa linda dinâmica que o nosso Padre Jonas Abib... Gente, o maior legado que o Padre Jonas Abib deixa pra nós é essa bendita experiência de viver da providência. É o legado. É um grande legado que o Padre Jonas ensina às gerações. Tem crianças que partilham conosco essa experiência. Adultos, famílias. Padre Jonas Abib, nós te amamos, querido. Uma salva de palmas pro nosso querido Padre Jonas. Porque o Senhor foi o primeiro. O primeiro a experimentar. O primeiro a ser dócil a Deus. O primeiro a ouvir a Deus. E trazer pra Canção Nova essa dinâmica. Porque, gente, nós poderíamos não precisar pedir a vocês. Não é verdade? Nós poderíamos trabalhar, exercer bem o nosso papel, a missão evangelizadora da Canção Nova. Sim, ter propaganda. Ter propagandas, mas não foi isso que Deus falou no coração do Padre Jonas. Deus falou que esse sistema seria mantido pelo povo. E bendito seja Deus pela docilidade do Padre Jonas. Porque o povo é fiel, Padre Jonas. O povo é fiel. Graças a Deus. Graças a Deus. E o mais lindo, mais uma vitória de Deus pra mim, Foi esse livro que durante a minha enfermidade, eu escrevi o livro Como Vencer o Maligno. Então, várias etapas. Um livro fabuloso. Tem gente que já está usando como livro de cabeceira. E você comprando, adquirindo, você vai estar ajudando fortemente esse mês. A campanha desse mês. Mas, leia a página 63. Tem uma oração. Amor que dói. Tá? Aí, já ficou a dica pra você. E se você acessar lá no loja.cancionova.com, pode encontrar desconto também nesse livro, viu? Olha, então, aproveita aí. E eu quero também aqui perguntar ao Brais Oz, porque vai ter aqui o Luau. O Luau no Osana Brasil também. A gente sabe o quão bem esse Luau tem feito a tantas e tantas pessoas, sobretudo os jovens. Né, Brais? Opa! Eu sempre digo que, nas minhas andanças por aí também, né? Que eu sou um canção nova mais de street, né? Mais da rua, mais de fora. Que é o fazer jus, o chamado, o carisma de Ufaço, como membro de comunidade de aliança. Nós somos, entre aspas, o segundo elo do núcleo, né? Então, a minha missão, como carisma, é estar mesmo sempre abraçado no núcleo, mas por aí. E eu tenho a graça de, como a irmã Maria Onísse, ser mambembe, ser dos chamados. Telefone toca, a gente vê possibilidade e vai. E eu conversava aqui, fazendo meus balanços, né? Desse ano. Esse ano eu passei mais da metade do ano na estrada, André. Foram quase 70 missões, então, se você contar o dia que vai, o dia da missão, o dia que volta... É nóis. É nóis, é nóis. É nóis na estrada, em busca do céu, né, irmã? É nóis. Então, assim, isso é uma vitória de Deus, inclusive, a pedida tem que desacelerar um pouco, a gente não consegue, né? Consegue só pisar no pé, essa sede, essa gana de dar em minhas almas e ficar com o resto, né? Então, se eu fosse nomear aqui as vitórias de Deus, é como a irmã falou. Você vai passando e vai vendo os feitos de Jesus acontecerem diante dos seus olhos. Então, nós somos tão privilegiados de ver o Evangelho ser praticado e ser vivido, ser acontecido, que isso nos dá vontade de mais, mais, mais. Então, eu só posso dizer assim, Osana Brasil, o meu é todo dia, mas em geral, o que eu posso resumir esse final de ano, Osana Luau, nós queremos celebrar. Celebrar, eu louvo a Deus, que vai ser o meu último, penúltimo evento, mas oficialmente vai ser o último, porque a gente vai estar de férias, em família, eu, Renato e Sofia vão dar uma passeada. Minha filha está lá atrás, registrando algumas coisas, já. E, então, eu quero celebrar, celebrar toda essa minha vida missionária desse ano, a saúde, a família, a comunidade, o céu que nos espera. Então, assim, para mim é uma alegria. Osana Luau, nós vamos fazer uma síntese do que vivemos durante todo o ano, nesses dias de eventos externos e internos que a gente teve, quero celebrar. Meu escudeiro, nós estamos juntos aqui e vai ser muito legal. No sábado estaremos aqui depois do show, então vai começar mais cedo esse Osana. Começar às 23 horas, eu já vou estar lá a partir das 22, nos feedbacks, dando ali nos bastidores, né, do evento e vamos celebrar, celebrar. A Osana Brasil é vitória. Vamos celebrar. Vitória. Obrigada, Braz, pela partilha também. Eu quero agradecer, irmã Marionice, mais uma vez indicar você o livro, inclusive, porque é uma forma de ajuda à Canção Nova, você pode aproveitar e já adquirir agora. Liga para o nosso Call Center 12, 3186-2600, loja.cancionova.com e, claro, também através dos nossos EPPs, Evangelizadores Porta a Porta, espalhados por esse Brasil. Eu agradeço a irmã pela vida ofertada. Para mim é uma alegria também ter estado aqui no Juntos Somos Mais e poder partilhar com você a nossa história, a nossa vida, dando esse grito de vitória. Então, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para toda a Canção Nova, mas você que está lá no Longínco, no Sertão, aonde você estiver, estará vivendo a vitória do nosso Osana 2019. Deus abençoe você. Amém! Bendito seja Deus! Isso mesmo! Obrigada porque você entendeu. Nós precisamos, de fato, aplaudir porque os nossos aplausos confirmam tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que foi partilhado aqui para nós. Porque eu dizia, né? A Canção Nova é vida. E é essa vida que se vive que, de fato, nós trazemos para você. Evangelizar é dar a vida que se vive. Por isso que isso faz uma grande diferença. Mas, André, nós estamos aqui nos estúdios Santa Clara da TV Canção Nova, mas o Luciano escolheu uma boa parte também para estar agora à tarde trazendo novidades para a família Canção Nova. Eu fico aqui agora imaginando o cheirinho que está aquele lugar. Quem sabe de um bom pãozinho para esse cafezinho da tarde, essa hora, André? As gloseimas deliciosas que são feitas. Essa chuvinha que está caindo aqui em Cachoeira Paulista, esse tempinho mais ameno, assim no calor, né? Ei, Luciano, escolheu a melhor parte. Ele está direto agora da nossa padaria Vovó Josefa e traz novidades para você que está acompanhando o Juntos Somos Mais com aquele cheirinho gostoso que brota agora direto da padaria Vovó Josefa da Canção Nova. Com você, Luciano. Família Canção Nova, Cris, André, olha, depois dessa, você contextualizou aí esse cheirinho, essa delícia, realmente. Nós temos o ditado aqui na Canção Nova que nós, missionários, colaboradores, amigos, sempre colocamos a mão na massa. Eu estou em um local que realmente as pessoas colocam a mão na massa. Eu estou na padaria Vovó Josefa. Você sabe quem que é a Vovó Josefa? Não? Então eu vou te apresentar. Você que ama a Canção Nova e que nunca veio na Canção Nova, nós temos um lugar especial, que é a padaria da Vovó Josefa, que ela é mãe do nosso querido, amado, pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Então, você fala assim, nossa, eu não sabia que tem uma padaria na Canção Nova. Tem sim, eu estou uniformizado, porque eu não quis estar nesse local com as minhas amigas, colaboradores aqui, trabalhando, fazendo a sua parte, o seu algo a mais, para evangelizar. Só que nenhum lugar que o cheiro é especial, Cris, André. Não tem jeito. A gente sai daqui, olha, com aquele desejo de tomar um cafezinho preto e comer algo da padaria Vovó Josefa, aqui na Canção Nova. Mas eu queria contar muitas novidades para você. Eu vou andando, porque aí nós vamos conversando. A Canção Nova não pode parar. Então, sempre que você vem para a Canção Nova, você vem na chácara de Santa Cruz, você fala assim, nossa, tem algo diferente. Sempre tem algo diferente. Sabe por quê? Porque nós pensamos em você, sócio evangelizador, você que ama essa obra, você que faz parte desta obra Canção Nova. E aí, você vai dizer lá daqui que nós estamos com um povo maravilhoso, um povo que está trabalhando, um povo que está dando a vida aqui, especialmente nesse final de semana, aqui na sexta-feira, que nós já estamos vivendo o Osana Brasil 2019. Eu estou aqui com o meu amigo, missionário, irmão de comunidade, Gustavo Rocha, que é coordenador da padaria, da lanchonete e de outras coisas, que a gente não fica falando tudo, porque tem tanta coisa que nós fazemos. Mas eu queria que você apresentasse, porque isso aqui é muito bom. É muito bom. Eu sou o Gustavo Rocha, tenho 31 anos, sou missionário da comunidade Canção Nova há quatro anos, graças a Deus. E a gente trabalha aqui na padaria e na lanchonete, distribuindo a comida para o povo, dando o que comer para esse povo. Naturalmente, o alimento. O alimento, isso aí, para esse povo que vem de longe aí, para nos prestigiar também e receber aquilo que a Canção Nova tem, que é Deus. Bastidores, o que nós temos de novidade? A novidade que a gente tem para esse Osana, comemorando esses dois anos da padaria Vovó Josefa, depois da nossa reforma e tudo mais, é o nosso churrasquinho. A gente está com uma refeição, com churrasquinho no espeto, maravilhoso. Então você que está vindo aí para o Osana Brasil, você que já está aqui em Cachoeira Paulista, nos arredores, pode vir para cá. A gente já está servindo aqui esse churrasquinho, esse almoço maravilhoso para você. Aqui na padaria tem um lugar para você sentar, para você se acomodar e está gostoso demais. Pode vir para cá experimentar essa novidade. Quais são os horários de funcionamento? Segunda a sexta, eu sei que deve ter um horário, final de semana, como é que vai ser também? De segunda a sexta a gente funciona das seis às sete e no Osana a gente tem uma programação especial, né? Então a gente está funcionando de cinco às dez da noite. Então a gente prolongou esse horário para a gente poder melhor atender vocês. Pergunta também de bastidores que eu gosto de fazer. Qual que é a receita que vocês mais fazem aqui para o povo que vem aqui? Olha, a receita que a gente mais faz, que tem saído muito e o povo gosta muito, é o nosso mineirinho. A nossa chipa também é o carro-chefe, o pessoal vem aqui de longe para comer a nossa chipa. Tem a Carolina, a Samanta, os nossos bolos também são maravilhosos. Então esses são os que saem de frente e o pessoal gosta muito. Nossos sócios evangelizadores que vêm para cá, como é que é? Tem um desconto especial? Como é que é feito isso? Não, com certeza. O sócio ele chega aqui, tem um desconto de 5% do sócio, ele pode comprar que ele vai ganhar esse desconto aí. Olha só, sócio evangelizador, vem para cá! Tem desconto na padaria Vovó Josefa. Só para a gente ir, vou pular uma etapa aqui do nosso bastidores aqui e também da nossa pauta. Desculpa, viu Carol? Conta para a gente o porquê dessa foto, desse slogan, por que Vovó Josefa? Porque eu já falei que é mãe do Monsenhor, mas por quê? O nosso logo tem todo esse sentido, que é a mãe do Padre Jonas, a Dona Josefa Bibi. Então a gente quis colocar esse logo, pode ver que tem um trigo aqui, também representa o pão da vida e pode ver que ele é um selo. E esse selo é o selo de qualidade, qualidade da Vovó Josefa e qualidade canção nova. Aquilo que você vai vir, você vai experimentar, porque tem esse selo, esse selo de qualidade, tudo muito gostoso. Olha, então, olha, depois dessa alegria, sócio organizador, muito obrigado por você evangelizar conosco, você fazer parte dessa obra e você que está investindo nessa padaria Vovó Josefa, que é feita com muito carinho para você. Mas vamos, você está vendo um bolo, eu estou vendo cupcake, eu estou vendo dois anos, eu estou vendo aqui um fósforo para acender. E aí, vamos acender? Vamos lá. O que nós vamos comemorar? Vamos comemorar dois anos da Padaria Vovó Josefa, vamos comemorar tudo que Deus tem feito aqui na Canção Nova, vamos comemorar toda a sua ajuda, sócio, porque tudo que você compra aqui na padaria, nos ajuda no projeto da Emi Almas. E quanto mais você ajuda nesse projeto, mais almas são tocadas, mais almas são atingidas. Então a gente vai comemorar tudo isso, toda essa padaria que a gente tem aqui é para você. Se eu fosse você que está no bastidor, eu corria para cá para comer um pedaço. Vamos lá, vamos acender então, você que está aí no estúdio, Cris, André, gostaria muito que vocês estivessem aqui, mas eu posso levar um pedaço para vocês. Você só se evangelizador que está em casa, vem para cá para o Osana Brasil, você que é amigo, você que faz parte dessa família, vem celebrar conosco Osana Brasil 2019. Vem cantar essas vitórias de Deus. Eu vou deixar com você, para você cantar parabéns, porque você merece, junto com toda a sua equipe. Beleza. A gente também tem a nossa equipe aqui, maravilhosa. Tem que contribuir com isso, sem eles a gente não seria nada, né? Então tem os nossos colaboradores. Então vamos lá? Parabéns para você! Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva a padaria vovô Josefa! É com você, Cris, André! Olha, já que você lembrou, Luciana, a gente está aqui esperando sim, tá bom? Um pedacinho de bolo. Porque está tão bonito, né, gente? Deu água na boca. Mas olha, assim como eu falei que o Luciano estava num lugar privilegiado, é claro que o André também já foi rapidinho para o lugar privilegiado aqui do programa Juntos Somos Mais, que é no meio do povo, né, André? Esse é o nosso lugar, né, Cris? Nós ficamos muito felizes quando nós temos essa plateia cheia, como está hoje. Porque, de fato, Juntos Somos Mais é um programa da família. E se tem família, tem gente! E cadê a alegria dessa gente? Olha aí, ó! Que bacana! E nós já ficamos sabendo que tem aniversariantes aqui, ficamos sabendo que tem gente que se tornou novos sócios, e a gente quer saber, mas eu quero saudar esse povo de Arapiraca, que está aqui, cadê o povo de Arapiraca? Da onde mais tem gente aqui? Jundiaí, Campo Limpo Paulista, da onde mais? Caieiras, e daqui a pouquinho vai ter gente do Brasil inteiro, não só aqui, mas tomando aquele centro de evangelização, porque é Osana Brasil, e nós estamos celebrando. Mas antes de eu falar com aquele pessoal, ou melhor, antes de eu falar do povo que está aqui, eu quero dizer, Luciano, manda para cá esse bolo que a gente quer comer, viu? Vem cá! Quem que se tornou sócio evangelizador aqui hoje? Você? Ontem? Ah, que legal! Então fala o seu nome, e fala por que você se tornou sócio evangelizador da Canção Nova? Meu nome é Joelma Dantas, eu sou de Arapiraca, Alagoas, e eu sempre tive esse desejo de me tornar, e eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de chegar até aqui, e eu cheguei. Graças a Deus! E você é aniversariante do dia, então? É isso mesmo? É, o ano passado eu estive aqui, gostei muito, voltei novamente, e para mim foi muito gratificante, estou muito feliz de passar meu aniversário aqui. Vamos dar uma salva de palmas, gente! E vocês também se tornaram sócias evangelizadoras, hoje ou ontem? Sou de Arapiraca, Alagoas, foi um prazer hoje estar aqui, a Osana Brasil pela primeira vez, e sou sócia a partir de hoje. É isso aí! Quanto tempo você tem de sócia? Umas duas, três horas, mais ou menos. Mas é assim, a família Canção Nova, e ela fala o seu nome rapidinho, porque você se tornou sócia também. E os açores de Arapiraca, Alagoas, e me tornei sócia lá com a Canção Nova. Que bom, gente! É isso, olha! A família crescendo. Cris, que bonito, né? Lindo demais! E olha, o povo já está aqui para a Osana Brasil, mas é claro que a gente reforça o acampamento de fim de ano aqui na Canção Nova, de 27 de dezembro a 1º de janeiro. Prepara as malas, vem para a Canção Nova, vamos celebrar o novo ano que está chegando, juntinho com toda a família Canção Nova. Mais uma vez, uma salva de palmas para você e para a família Canção Nova. A gente se encontra nesse final de semana na Osana Brasil. Valeu, Braz! A gente encerra agora, Juntos Somos Mais. Um abraço carinhoso para você. E lembrando que no domingo tem documentário do Evangelho no Ciande, contando também, claro, a história de onde começou a evangelização da Canção Nova. Um abraço para você! Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava. Vai! E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. E seu nome é? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Tinha tanto amor! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Música 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 Música